Boa tarde pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou falar sobre as máscaras que são nutritivas, que te salva, que salva o seu cabelo do ressecamento. Eu me chamo Jaísa, bem-vindos no meu canal e se inscreva no meu canal e deixa o like. Em sexto lugar está essa máscara, abacate nutritivo da Belly, é uma máscara de nutrição que, gente, eu teria que ter conhecido ela antes, porque meu cabelo vivia na UTI como sempre, tá um pouco aqui ressecado, gente, e embuchada porque eu dormi com ele onde eu tava muito cansada e não tive tempo de colocar nenhuma touca de cetim pra dormir, né, então deu nisso no cabelo. Mas essa máscara de nutrição, ela não é cara, eu paguei nela R$18,90 na farmácia Santa Catarina, aqui da minha cidade, e ela salva o seu cabelo do ressecamento. Ela é uma máscara nutritiva, super cheirosa. Gente, ela é branca, eu imaginei que ela seria verdinha, né, a gente sempre imagina que abacate vai ser a máscara verde, shampoo verde, mas não, ela é branquinha. E, gente, ela tira o seu cabelo do ressecamento. Já imaginou, gente, seu cabelo sem brilho, todo ressecado, e uma máscara de 400 gramas por R$18,90, olha o valor dessa máscara, gente, R$18,90, e ela salva o seu cabelo do ressecamento. Então, vale a pena testar. Eu super recomendo ela. Ela é uma manteiga de abacate e blend de óleos, ideal para nutrição, pode usar ela como nutrição no cronograma capilar. É da Belly, uma marca que eu conheci faz pouco tempo, igual a Lola, né, conheci faz pouco tempo, mas é uma máscara que eu deveria ter conhecido muito antes, né? Ela repõe os óleos e nutrientes e é uma super nutrição sem pesar. E é um tratamento condicionador. É uma máscara, gente, que não vai dar aquele tratamento. Por exemplo, assim, se o seu cabelo tá muito quebrado, tá muito danificado, ela não vai dar um tratamento de salão. Mas pra usar em casa, ela vai dar uma nutrição na medida certa e vocês, assim como eu, com certeza vai se apaixonar por essa máscara e por isso ela ficou em sexto lugar. Em quinto lugar, eu tô me abaixando porque eu tô tendo que pegar as coisas bem aqui embaixo, pessoal. Em quinto lugar, eu indico Dove Liberdade dos Cabelos Texturas Reais. Dove Texturas Reais. Gente do céu! Que máscara! Que máscara, gente, que a Dove lançou no ano passado, foi no ano passado, lançamento ano passado, de 2022. E que máscara maravilhosa! Ela é uma máscara de 500 gramas. Eu paguei R$19,99 nessa máscara e pra mim super valeu a pena. O cheiro é maravilhoso. Dove é uma marca que eu sempre usei, né, gente? Eu sempre usei Dove. Sempre usei Dove. Eu sempre gostei de Dove. Depois eu dei uma parada de usar porque eu fui conhecendo outras marcas. Mas Dove sempre esteve presente na minha vida, na vida do meu cabelo, né? É ultra nutrição e fortalecimento. É uma máscara de alta potência. Ela tem um tratamento de uso individual ou para misturar com booster Dove. Tem o booster pequenininho, gente, que tem um que é pra hidratação, outro pra nutrição, outro pra reconstrução. Se vocês quiserem usar a máscara junto com booster, eu nunca usei. Não sei como é a combinação dos dois juntos. Não sei como ficará no cabelo. Mas, assim, um dia eu acho que eu vou testar e vou trazer a resenha aqui pra vocês verem como é que ficou. E ela é uma máscara, uma única máscara, que serve para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Gente, quer uma máscara melhor do que essa, que serve para ondulados, cacheados e crespos? No começo, quando saiu o lançamento dessa máscara, que era Dove e texturas reais, liberdade dos cabelos, eu imaginei que era uma máscara pro cabelo cacheados, uma máscara pro cabelo ondulado, outra pro cabelo crespo. Depois que eu comprei, eu vi que é uma máscara só pra essas três texturas dos cabelos. E o shampoo, sim, o shampoo é diferenciado pra quem tem cabelo crespo, pra quem tem cabelo ondulado e pra quem tem o cabelo cacheado. O shampoo e o condicionador e os outros itens da linha. Mas a máscara serve pra os três tipos de cabelo. Então, foi muito bom usar ela. E também, o que eu achei muito interessante nessa máscara, é que ela é um concentrado de nutrientes ativos e contém azeite de oliva, e ela contém nela, gente, sete óleos poderosos. Eu não consegui entender, então não vou poder explicar pra vocês como é que é essa, assim... O que eles querem dizer com sete óleos poderosos? Eu sei que, deu pra ver aqui, que tem concentrado de nutrientes ativos com azeite de oliva. Eu sei que tem o azeite de oliva. Eu imagino que tenha o óleo de argã, eu imagino que tenha o óleo de rícino, não sei, porque ela não é pra crescimento, né? Mas, assim, ela tem vários óleos aqui na concentração dela, e o cabelo fica muito, 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 muito macio. Fica muito nutrido. Fica muito gostoso de pegar. Uma textura muito boa. É uma máscara de alta potência. Dove texturas reais. Foi criada para as necessidades específicas de cabelos ondulados, cacheados e crespos, com ingredientes ativos concentrados que nutrem profundamente os fios, mantendo-os saudáveis e potencializando suas texturas reais. O novo creme de tratamento de alta potência dove texturas reais possui fórmula ultraconcentrada para nutrir e fortalecer profundamente os fios de seus cabelos ondulados, cacheados ou crespos, sem parabéns, sem petrolatos, sem corantes. E é criado para cabelos ondulados, cacheados e crespos. E é isso aí. Mas contém nela sete olhos poderosos. Depois eu vou tentar pesquisar para ver quais são os olhos que contém na composição dessa máscara. E agora, pessoal, em terceiro lugar, eu não poderia deixar de fora a Metisense, que possui o Baicapil mais o óleo de rícino. Ela é para crescimento, ela promete redução da queda em até 44% da quebra. Nutre e fortalece por dentro e para fora. De dentro para fora. E é um produto vegano. É uma máscara que foi lançamento esse ano do Boticário, o Match Boticário, né? E eu acho que lançamento desse ano, os únicos lançamentos que eu comprei desse ano, por enquanto, foi os dois lançamentos que teve o do Boticário, né? Na verdade, os três, que eu comprei outro lançamento aí, que eu vou fazer uma resenha. Num futuro próximo, é pouco tempo para fazer resenha que eu tenho, gente. Mas é uma máscara muito boa para o crescimento. Eu já testei ela três vezes, eu achei muito boa. Ela deixa o cabelo muito desmaiado. O cheiro, gente, o cheiro é conhecido de Match Boticário, né? Nem preciso dizer muito do cheiro do Boticário, que todo mundo conhece esse cheirinho. E para mim, ela entra em terceiro lugar, por quê? Porque eu usei ela só três vezes. Então, assim, a opinião que eu tenho formada sobre ela é que ela é uma máscara de nutrição que salva o seu cabelo do ressecamento, mas eu ainda assim não tenho uma opinião para dizer nossa, ela vai ser a salvadora dos seus cabelos ressecados. Então, assim, por ser uma marca muito boa, que eu considero o Boticário uma marca muito boa, eu deixei ela em terceiro lugar, mas pode ser que num futuro próximo eu faça uma outra resenha e ela fica em uma outra posição. Por enquanto, ela está em terceiro lugar. Mas eu gostei muito dessa máscara, o cheiro é maravilhoso e super compensa pagar o valor salgado, mas super compensa pagar, tá, gente? Eu super indico. Agora, em quarto lugar, está o banho de creme humectante óleo de coco da Bio-Extratos. As pessoas sempre falam que eu gosto muito de produtos da Bio-Extratos e, gente, olha, não é porque eu gosto muito de produtos da Bio-Extratos, deixa eu explicar para vocês. Bio-Extratos é uma marca cara, eu acho cara. E sempre quando eu vou na farmácia, ela está em promoção. Então, sempre quando eu vou na farmácia, ela está em promoção, eu prefiro comprar porque está na promoção. E eu sei que é um produto bom. Eu sei que o meu cabelo vai super se dar com Bio-Extratos. Então, assim, ela ficou em quarto lugar porque ela é uma máscara que serve para hidratação e nutrição profundas para cabelos desidratados. Ela é de um quilo, o pH dela é 4,0. É um produto vegano, 0% parabeno, 0% petrolato e liberado para low pool. Low pool. E nem tem muito para falar dessa máscara que ela é uma máscara nutritiva, né? Muito nutritiva, por sinal. Então, é uma máscara que dá aquele tratamento de salão. Se você está precisando de uma máscara de nutrição para que dá um tratamento que é tratamento de salão, você pode investir nessa máscara que ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Só o preço que é meio salgado, né gente? Eu falo que eu comprei na promoção, mas eu paguei 40 reais em um quilo. Por isso que eu achei promoção, porque um quilo por 40 reais, para mim, eu fiz as contas, deu mais ou menos, assim, um preço que dá para usar, né? Eu trabalho, se eu não puder comprar uma máscara de 40 reais, né? Aí, né, fica difícil. Então, assim, é um banho de creme umiquitante, óleo de coco, que super vai adentrar no seu cabelo, na fibra capilar e vai dar aquela nutrição profunda que você vai gostar muito. Então, eu super entico. É isso. Simplesmente, seu cabelo vai ter aquele tratamento de salão que você gosta e vai gostar e... É isso aí. Seu cabelo vai agradecer. E o banho de creme tutano, ceramidas, da Bio-Extratos, que contém manteiga de carité, ele é força e maciais, tratamento intensivo para cabelo ressecado. Eu também paguei 40 reais em um quilo, estava na promoção também. E eu super indico, gente, que máscara maravilhosa. Essa máscara deixa o seu cabelo nutrido, dá raiz às pontas. É uma máscara que você super vai amar, que você super vai adorar. Nossa, eu tô adorando fazer vídeo nesse cenário diferente. Só pra vocês entenderem, aqui é o lugar que eu guardo meus cremes. Mas eu vou tirar essa prateleira daqui, que vai ficar o meu guarda-roupa desse lado, né? Meu guarda-roupa novo. Então, assim... Tá meio que uma baguncinha, mas é uma baguncinha que eu consigo me encontrar aqui. Então, vamos lá. Essa máscara, ela nutre o seu cabelo desde a raiz às pontas. Ela contém ceramidas e manteiga de carité, proteínas para hidratar, nutrir e fortalecer os cabelos. É enriquecida com manteiga de carité, que protege dos danos causados por agentes externos. Tem ação emoliente, contribuindo para a redução das pontas duplas em cabelos secos. Desvitalizados e envelhecidos. Tratamento intensivo para cabelo ressecado. Gente, ficou em quinto lugar, porque eu amei essa máscara. E eu tenho certeza que se você tiver o cabelo muito ressecado, se você tiver o cabelo como o meu, cachado, e o cabelo crespo, você vai muito amar essa máscara. Pra vocês terem ideia, ela é uma máscara que ela não é nova no mercado. Ela já tem ela, já tem há muito tempo, né? E eu usei ela mais do que as outras. Por quê? Porque eu super gostei mesmo. E quando eu gosto, eu uso. E o meu cabelo se deu muito bem com essa máscara. Então, vocês precisam conhecer pra hoje, gente, essa máscara. Essa máscara é muito maravilhosa. É tutano de um quilo, mas tem ela na versão de 250 gramas. Eu paguei 40 reais na promoção. O valor dela normal é 58,50. Bio-Extratos, na verdade, não tá mais nesse preço, né? Eu acho que já aumentou o valor da Bio-Extratos. Mas, simplesmente, é uma máscara maravilhosa. Você vai gostar. Você vai amar essa máscara no seu cabelo. E eu super recomendo. Porque eu, quando usei essa máscara, eu senti que o meu cabelo ficou um cabelo maravilhoso. Eu gostei muito. E eu super recomendo que vocês testem essa máscara. Em sexto lugar, está a máscara de reparação Nutri-Rosé, que é uma nutrição profunda, repara raiz e pontas. E ela, na minha opinião, gente, opinião minha, tá? Eu queria muito testar essa máscara, deixando bem claro que eu quis testar essa máscara. E, assim, é como se tivesse realizado um sonho, né? Porque tem máscaras que eu ouço falar e quero testar. E ela não me decepcionou. É uma máscara que é pra nutrição. E ela salva o seu cabelo do ressecamento. E, pasmem, gente, eu uso essa máscara só pra vocês verem, só pra vocês terem noção do quanto eu gostei dessa máscara. Eu uso ela muito no inverno. Porque, no inverno, meu cabelo fica muito ressecado. Então, eu preciso de uma máscara que possui a biotecnologia Affinity 4D. E ela tem elixir de rosas e argilha vermelhas. E é o efeito anti-tesoura. Quem me conhece sabe que eu fujo da tesoura. Gente, eu fujo da tesoura de todo jeito. Eu não quero cortar o meu cabelo. Tenho medo de cortar o cabelo e não gostar do resultado. Então, assim, essa máscara, ela promete dar o efeito anti-tesoura. E, gente, que máscara maravilhosa. Só o jeito que ela... A textura que fica o cabelo. Vocês não têm noção. Quando eu uso ela, eu pego meu cabelo assim e eu sinto uma textura muito boa. Então, vocês precisam conhecer essa máscara também. Se vocês já conhecem, talvez vocês não gostem, né? Mas eu gostei muito da linha completa, da máscara, do shampoo, do condicionador, do Livin. E eu super recomendo. E, gente, pra mim ficou em primeiro lugar. E essa máscara tira o seu cabelo da UTI. Se o seu cabelo está muito ressecado, eu super recomendo essa máscara. Porque ela tira o seu cabelo da UTI. Ela acaba com o ressecamento do seu cabelo. E esse vídeo, infelizmente, fica por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreva no meu canal. Beijos e tchau.